Duas já foram, faltam só 18. Eu não suporto todo aquele cromado na picape nova da oficina. Então a gente vai tirar tudo, o Edgar e a equipe vão pintar tudo de preto brilhante para combinar com o resto da picape. Essa é a grade da picape F450 do Bill. Ele quer a peça toda preta, então só me resta desmontar ela inteira, lixar, revestir e pintar de preto brilhante. Aqui eu estou misturando o selante especial para o cromado, porque geralmente quando o pessoal pinta de cromado, dentro de dois meses ou mais ele começa a descascar. Esse é o selante que eu vou usar, que é preto. Assim eu ganho vantagem quando jogar o revestimento, que é a tinta base. Ele é coberto mais rápido e vai ficar preto brilhante no final. Tá feito, mano. Já está quase tudo pronto para a F450. A suspensão voltou da pintura pó. Vamos colocar as rodas de 28 polegadas e a tampa retrátil da caçamba. Eu adoro ver os projetos ficando prontos. A picape nova da oficina, o trailer novo da oficina, o trailer carregado. É impressionante. Por mais bonita que a F450 seja, ela tem que dar conta do recado. A gente vai para uma exposição de carros carregando quase nove toneladas. Então a gente não vai perder tempo e vai fazer a danada trabalhar. Últimos detalhes, né? Ah, é. É a sua primeira exposição com a gente. Você deve estar animado. Eu estou, cara. Eu estou. Eu adoro isso. Aí, dá muito trabalho, mas a gente se diverte também. É muita coisa. Você está pronto para ir? Estou quase. Está quase acabando? O resto já está todo carregado. O time já está terminando com as peças. Já está todo carregado. Só falta isso, então. Aí já era. Já. A gente já vai? Já. Deixa que eu pego isso. Beleza, vamos lá ver. Eu pego essa. Vem comigo. Olha isso. Ficou muito maior do que eu imaginei que vocês iam fazer. Estou um pouco mais alta do que a gente tinha imaginado. Sem dúvida. Além disso, eu tinha que ficar bonito. E com certeza ficou. Como eu fico no escritório, eu não vejo muita coisa dos projetos até eles ficarem prontos. Mas ver essa picape aparecer assim, completa, é... Ficou demais. Vamos lá, dá mulher. Beleza. Vamos guardar isso. Olha só isso aqui. Ficou animal. Sério. Tu achou mesmo que o Bill ia fazer pouca coisa com a picape nova no elevador? É verdade. Ela ficou um pouco mais alta do que eu pretendia antes. A gente foi indo, foi indo e foi ficando mais bonita. Já que estava no elevador... Minha mais alta do que você queria. É a altura perfeita. Ficou uma belezura. Eu sei que eu disse que queria levantar só um pouquinho, trocar os pneus, mas... Vê a picape agora, com essa altura, o tanto que a gente subiu ela com essas quatro hastes enormes, tudo preto, com rodas e pneus grandes, ela não poderia representar melhor a X-Tencil. As rodas dela ficaram demais. Só isso já dá o maior destaque. Rodas de 28 polegadas, totalmente pretas. Ficou monstruosa, mas combinam perfeitamente. E as quatro hastes ali embaixo são gigantes. É, não é à toa que eu precisei de tantos... Tubos. Tubos, não é mesmo? É. Agora eu estou entendendo. Claro. Ó, ela vai carregar peso demais na hora de parar e andar. Por isso, cada um desses pontos é essencial. É, e ficou muito legal. Eu quis misturar um pouco e colocar molas na frente. E é claro que tinha que ter as bolsas de ar na traseira, pra poder puxar tanto peso assim. É impossível puxar tantas toneladas com molas na traseira. Por isso que a gente colocou bolsas de ar. É, puxar esse bicho não vai ser moleza. Ainda mais com duas picapes no trailer. Isso aí vai ter bastante trabalho. Quer dizer, ela vai ser muito útil. A gente tinha que deixá-la maneira também. Tinha que ter todos aqueles tubos ali embaixo. Além de deixar tudo bem preto. O enjoado aqui não queria nada cromado. Tinha que ser tudo preto. A gente revestiu as barras com as teias de areia, cobriu as molas, os paralamas internos. Ela continua preta, mas tá... Tem um detalhezinho a mais. Nas exposições, tô ligado que não dá pra deixar os produtos ali. Por isso a gente fez essas gavetas. Tem um sistema de deck na caçamba. É só fechar que a capota cobre tudo que tiver ali. É, e dá pra gente abrir e fechar, pegar os equipamentos. Muito legal. Vocês estão prontos por aí? Aqui já era? Tá tudo preso. Os carros, o trailer, tá tudo pronto. É só guardar e já era. Vamos fazer um teste. Bora, né? Eu dirijo. Ah, vá. A temporada de exposições vai começar e eu tô empolgado. Sempre que eu chego numa exposição, eu quero levar o troféu. Agora, a forma que a gente chega numa exposição impressiona muito mais do que qualquer troféu que a gente ganhe, na minha opinião. Chegar com uma picape nova, um trailer novo, com o trailer totalmente carregado, pra mim, é isso que importa numa exposição. Isso é só mais um exemplo do que a gente faz. A galera vem trabalhar, dá o maior duro, faz só coisas legais, e depois a gente mostra o resultado pelo país inteiro. Versão Brasileira Vox Mundi E aí E aí E aí E aí